Ah, tá boa a oferenda. Ih, Maddy's letter. Eu ganho, eu ganho. Maddy's mother. Oh, na moral, eu achei que eu tinha explorado na... Não, não, eu não olho o ping dele. 20 de ping, cara. Bora lá longe do fim. Ele pisou na trap e armou na hora que ele passou, meu Deus do céu. Ele foi pra onde? Tá do lado do Vand. Ele tá re-armando as traps, ele tá re-armando as traps. Eu tô do lado dele. Ele não me viu. E você, tá aqui? O zumbi tá chegando, mano. Como é que vai matar o zumbi? Ele não escutou. Mano, eu quase não me hit pro zumbi. Tá matando o zumbi. Eu acho que ele ia bater nos ganchos. Oxi. Não, mas eu aproveito o sprint pra ir embora. Ele errou eu correndo reto. E nemis. Parou. Tchupaparapar. O que vai judiando, velho? Tuneleiro de merda. Vem no muro, vem. Ae. Deve ser muito triste. Me avistou aqui. Ele é bem noia, tá mano. Tá uns dash de ladinho, mano. É, parece que ele tá com um damage de DPI, velho. Ele não tem bump logic também. Ele só vai na fé, mano. Ele só vai na fé, mano. Eu tô na fé que o meu mano for saco. Ele perdeu, velho. Ele perdeu, velho. Ele perdeu, velho. Eu vou vazar daqui. Pelo menos. Tchupapar. Tchupapar. Hum, caralho. Tchupapar. 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 Mano, ele só deu W na pallet, que isso? Ah, que não tinha check spot, que bosta. Ah, esse cara tomava barril tech, eu vou tentar. Eu falei que ele tomava barril tech, eu falei. No bumper. Ele voltou até, mano, ele miguevou depois desse barril aqui. F***. Nossa! Amigos do fio. É o mesmo? É o mesmo? Fala ali. Fala em mim. Ele tomava barril, não é possível. Não é possível. F***. 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 Não, não. Não, não. De novo? Não, 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 não. Vande! F***. F***. Eu tô na mente, meu. Mano, é só você girar por ali, ele te segue e você agacha atrás. Tenta aí, Vande. Tenta aí. F***. 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 Meio Deus do seu, nao, 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 no. Noo, noo, no, nao. F***. Não, vocês estão clipando isso, pelo amor de Deus, mano. F***. Eu dei uns 3 clipes que já. F***. Ó, eu tomo a cat no jeito que eu sogo, mano. Eu vou pegar o Gen 9 aqui. F***. inherentíssimo. F***. Vai se f***er desse. Nossa. Quem mora. Ama aí, Dracar. Vou abusar. e a velha é uma pinga na calma que é isso e eu tô meia do bagulho e eu tô já e cura e hidrocaria na cheque foi o barril e nossa ele foi embora veio caralho ele foi sem querer mano aqui na cheque são e essa partida foi muito bom eu vou pegar o brilho foi e agachando o bairro de novo e não é assim não é assim eu tô mandando todos os barris eu vou importar o portão Dracarys tá aqui velho Ele vai fadigar no portão mano Me cura no lixo, me cura no lixo. Eu vou fazer o set fora, bora, eu também vou, também bora. Fechei, né? Será? Vai, vai, vai. Eu vou tentar cair, eu vou tentar cair aqui no portal. Tá fechado. Ninguém abriu o set? Tá fechado, fudeu, tá fechado. Não, tá fechado. Mano, morri, morri também. Fudeu, fudeu. Ah, não vai dar tempo de voltar, Gusta. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? O que será de novo? E a Deathlink Iron Made, hein? Vai vir em mim no cano da parede? Iron Made e nós 29. Cara, é hueco. E aí é skin jimmy, mano. Yaaah. Yaaah. É bonito esse Deathslinger. Pode crer, né? Não, não é não. O hashtag, você tá usando o Bojack, é da skin nova? É. Eu sim, poxa. Aí sim, botei fé, mano. E quando que você vai dar PC no Blight? Oh, eu tô jucando horrores aqui, mano. Eu pensei no Blight ou não, mas eu não vou dar PC não. Daí a gente fazer uma SWF dos Blight e PC, mano. Eu, você, o Wange, o Demolition. O meu tá 66. O meu tá 60, mano. Tão caminhando. Mano, mas esse cara é troll, mano. É não, mano. Eita, tem Cup, tem Cup e tem Grace. Tem Cup e tem Grace. Não é cabeça da Iron Maiden isso aí. O Iron Maiden é um set completo. É de Felipe Knott, pô. Oxi, oxi. O que que é isso? Ele stunou ele? Ele deu um tiro e os Wange stunou ao mesmo tempo, daí cancelou o tiro. Nossa, nossa, moçada. O que que ele fez? O que que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele vai ver um Jem, eu acho. Não tem ninguém mais no Jem, né? Vai ser demais, mano. Tanca, 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 tanca! Ardon Rosa! Ah, entendi. Ah, entendi. Mano, você tem que... Você tem que me informar da coisa, tá ligado? Ah, não. Eu falei pra você tanca? Ah, não. Mano, eu quero tomar um hit por você. Eu tô palet, eu tô palet. Tem que me falar, eu vou cair o Ardon Rosa! Eu sou o daddy, porra. Tem que tomar a gente, que não importa. Meu Deus, se tiver eu morrer, se tiver eu morrer. Tem nada. Eu tenho daddy, eu vou aqui atacar, mano, foda-se. Lívia, carreta. Ataca. Tem mesmo! Eu sabia, ele tava me alcançando no hope. Lívia, cai aí pra eu sair vivo. Headshack. Não, não tem, não tem, não tem. Não tem. Morri. Era o da roça, mano. Aqui, o da roça, o quê? Mano, eu vi esse Deathslinger deslizando com a skin. Mano, eu sabia que era no edge quando ele não quis quebrar a corrente. Ele quis dar o M1, velho. Eu sabia que era no edge, mano. É bilge do Bojack, isso aí, mano. A skin da Nurse tá longe. Caralho, Dracarys. Como é que você já tá com a skin do Félix, mano? Eu tô com a cabeça da skin da Nurse, já. Quê? É. Mas com quantos? Quanto não posso? Mano, você tá nível 26? Sim. Como? Jogando, velho. Não, não. Tá metendo louco, mano. Não. Tô no 24. Eu tô no 24, velho. Ah, vai tomando com vocês três, mano. Não, mas como ele tá no 26? Não, eu tô 15, velho. Volta em mim. Meu Deus do céu. Ele desceu, ó. Meu Deus do céu. Ele desceu, ó. Vai levantar o Bojack. Meu Deus do céu. Esboça. Deixa eu ver se eu não forço um DS, mano. Preciso resetar isso aí. Ixi, não reseta mais, não. Eu tenho um Break, eu tenho um Break. Deixa eu ver se ele pega meu DS. Ele não vai pegar, mano. Eu tenho um Break. Pegou? Nem fudendo. Levanta aí, Bojack. Ah, o boost tem um Break, eu vou também. Tem o Bojack, nem nem nem. Ah, o Dracarys, mas a... Ele caiu. Tem sprint, tá? Peguei o Gino. Vai se Dracarys, moço. Não tem nada aqui, mano. Morreu? Não tem nada, não tem nada. Não vi nada. Ele virou, ele virou, ele virou. Nossa. Igrezes? Ah, vai tomar no Fudifix. Como é que a gente passou, tchau? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. E o Bojack, tem? Tem. Também, tem cada um do... Mal do Bolsegada, calma. Ele que não ganhou. Ele vai virar o boost. Ele vai virar o boost. Eu também. Um, dois, cê vai sair. E a serra dele vai broxar. É isso. Vamos ver se eu consigo broxar a serra dele. Duas puxadas já, já, já cancela, mano. Tá quase broxando. Não, Lúcio, cuidado. Broxa a serra aí. Broxa a serra, filho. Broxa a serra aí. Pô, eu vou rir. Vou pôr outro. Vou pôr outro. Eu vou carregar meu speed. Vou carregar meu speed, vou carregar meu speed. Vou carregar meu speed. Tá pelo lado de meu, ó. eu tô no outro aqui já o band arruma cara eu só tá falando capitão da flix mano pelo amor de Deus é que o band mamou o bobin é e aí por 7 band não dá não e aí ele tá muito veloz aí ele tá muito veloz eu vou embora mano se foda os carecas tem red check ou tem red check vamos tentar fazer a boa tá vindo em mim vai para ret vai para ret vai para ret o portão você sai mano eu consegui esteu favor ele desesperou era o espectro mano Nossa eu os espectro CPF o nome dele você encoxando lá eu troquei de estrutura ele não me viu ela ficou desesperada achando que eu fiz certo e aí e aí infelizmente ele não sabia ele descobriu essa partida aqui o boba fadiga ele tinha zanchinho mano tryhard para aí tá dando a vizida pássaro